MAUES MAUES, terra do Guaraná, uma cidade no coração da Amazônia, que respira e transpira o amor por esse fruto. Uma história que se mistura. Nesse cenário, em 2017, nasceu a Aliança Guaraná de MAUES, uma ação de resgate, de valorização da cidade, da cultura, de pessoas. MAUESENCES de nascimento e de coração, buscando juntos manter tradições vivas em uma cidade melhor a cada dia. Sou José Cristo. Eu me chamo Maria do Rosário. Meu nome é Jean Rivai. Sou José Bias. Sou o presidente da Associação Afal. Sou da comunidade São Raimundo do Mutuca. Represento a Associação Ampema. Estou com muito cháua da comunidade Llamiquiles. E para mim, o movimento da Aliança só veio favorecer o nosso conhecimento. Isso tem sido para a gente muito valioso. Tem sido muito produtivo, porque fortalece, motiva. É muito importante para nós. É um apoio, para nós que somos produtores, favorecer essa conversa, esse diálogo. E quero dizer que tudo isso é benefícios que a Aliança já está fazendo e que está cada vez mais crescendo. Então eu tenho a agradecer muito a Aliança de Guaraná de Maués e que a gente possa fortalecer cada vez mais essa troca de experiência e que venha mais grupo de produtores para que nós possamos conseguir o nosso objetivo que está caminhando e está dando certo. Cada um de nós pode fazer parte dessa história. E com a colaboração de todos, pessoas e instituições, a AGM já está colocando em prática muitas ações coordenadas pelo IDESAM, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, e viabilizadas pela Andev e USAID. São quatro grupos de trabalho que atuam em diversas frentes na área urbana e rural de Maués. No GT Produção Sustentável, o foco é trabalhar o potencial dos agricultores com reuniões e oficinas nas comunidades, para otimizar o cultivo com novas tecnologias e práticas sustentáveis. No GT de Turismo, o objetivo é valorizar as tradições locais e capacitar a população através de oficinas de gestão de projetos. Renovar as figuras da identidade mau-exense e com eventos que tragam para perto as novas gerações é o objetivo do GT Sociocultural. O GT de Educação atua em três pilares. Formação de professores, valorização da identidade regional com materiais didáticos complementares e atividades pedagógicas, e o melhor aproveitamento do tempo livre com atividades extracurriculares recreativas, artísticas e esportivas. Na AGM, o protagonismo é de todos. O Conselho de Produtores é onde produtores rurais podem superar desafios de forma coletiva, com capacitação e troca de experiências. A Aliança Guaraná de Maués é um movimento criado por pessoas para pessoas. É um pedacinho de cada mau-exense. É a valorização do que pode nos levar para frente, sem esquecer a tradição do que nos trouxe até aqui. Saiba mais e junte-se a nós. Ajude a contar essa história e fazer de Maués a cidade dos nossos sonhos.